Fala pessoal, passando para lembrar a semana de conscientização da doação de sangue, né? Estamos aí pré-São João, um período que aumenta muito a demanda, então é sempre bom a gente estimular essa doação. Eu mesmo vou passar lá, sempre passo, cada seis meses vou passar de novo e quem puder doar sangue é sempre bem-vindo, principalmente nesse período, tá bom? Fica aí a dica.